Tá começando mais um vlogzinho bravo, hoje aqui é dia 7 do 9 do ano de midan, galera 7 e meia da manhã que eu já tô indo trabalhar Já meta o dedo no like aí pra fortalecer, galera Deixa eu ver se tá gravando aqui Tá Já meta o dedo no like aí, galera, pra fortalecer Não esquece de comentar, fichou? Vamos aí, ó A gente já vai ter 2K E 700 quase, mano Tá aí, doido? Muito feliz, galera Só agradecer a vocês aí Tá ajudando também, deixa o like Pra quem tá comentando Mano, pouco que a gente tá comentando, tá ligado? Esses comentários aí É muito da hora, mano Ver um comentário de vocês, deixou? Tamo junto, é nóis Vou mostrar também um pouco pra vocês aqui Só bora E aí E aí É isso aí, ó Deixa o like, valeu, tamo junto Deu seu comentário aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau